Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal para mais um videozinho que hoje vai ser uma receitinha como tinha falado aqui no vídeo anterior, eu não partilhei no vídeo anterior, não é? a receitinha que tinha das queijadas de ricota que fiz esta semana e então aproveitei e vai ser o videozinho de hoje sempre com uma conversinha pelo meio e tal, pronto vai ser um vídeo mais pequenino porque depois ontem acabou que, olhem, não gravei nada eu ainda comecei a gravar um bolo que fiz ontem como também tinha mencionado aqui, ontem recebi visitas para jantar fiz um tiramisú, já está a receitinha aqui no canal aliás, alguém me perguntou como é que eu fazia o tiramisú, penso eu foi assim, acho que foi essa a pergunta eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, não vai há muito tempo mas eu tenho aqui como é que faço o tiramisú ontem fiz um, não é? para sobremesa e fiz um bolo também que é muito bom é mais uma torta que fica muito húmida até, pronto, aproveita, a gente vai para uma coisa e até vos posso mostrar que tem ali o que sobrou mas é muito bom, não leva farinha, leva farinha de amêndoa eu depois vou voltar a fazer e partilho aqui com vocês quando fizer, ou seja, quando fizer a próxima vez porque realmente depois ontem, pronto, olhem foi uma semana assim bem, andámos aí com as nossas coisinhas bem assim mais, pronto há coisas que ficam por fazer e eu ontem andei aí de volta do que ficou por fazer tive a dar uma boa limpeza às casas de banho e tudo mais e pronto, e a rotina, não é? do dia a dia e então acabou que não gravei nada preparei o jantar também, já partilhei aqui com vocês que fiz um ensupadinho de coelho fiz o tiramisú mas o tiramisú também já está aqui só ficou mesmo, foi ali a torta que é de chocolate e é muito simples, mas é tão boa vocês já vão ver e tudo que fiz, e fiz também uma costelinha no forno uma costelinha com molho barbecue que eu também já partilhei aqui em algum vídeo que é muito simples e então pronto, acabou que olhem andei aqui com as coisas e não gravei nada por isso hoje também não tinha assim nada, não é? porque não tinha gravado mais nada para partilhar com vocês fica então aqui esta receitinha de queijadinhas de rico que até me trazem também tantas lembranças aliás, cheguei a fazê-las quando quando os meus pais estiveram aqui a primeira vez que eles vieram logo cá a gente veio em Julho e eles vieram logo cá em Dezembro passar o Natal connosco naquela altura a minha mãe ainda estava bem, não é? depois ainda voltaram cá outra vez mas então, recordo-me bem de as fazer e eles cá e são muito boas umas queijadinhas com aquele queijo ricota muito, muito bom bom, já estou aqui com a conversa, não é? vamos mostrar ali o bolinho então que eu fiz ontem ou torta, bom mas é muito bom e olhem aqui, estão a ver é assim, fica bem, bem molhadinho dá a sensação que é um brownie mas é diferente, não é? por causa que leva não leva farinha leva farinha ou seja, leva farinha de amêndoa, não é? e fica muito bom tem uma crostinha deixem-me só para usar isto aqui e olhem fica mesmo muito bom este bolinho bem molhadinho depois vou a próxima vez que eu volto a fazer vou partilhar com vocês aqui foi a minha amiga que trouxe eu parti o todo aos bocadinhos que é aquele que também já tem aqui também na como faço que é folhadinhos de Nutella fica muito bom são os coraçãozinhos que eu fiz hoje para o pequeno almoço bom e olhem mas fica uma maravilha mesmo até para acompanhar com um bocadinho de chantilly ou até um geladinho fica muito bom bom mas então esta receitinha fica para uma próxima vez não é? e agora deixo-vos as queijadinhas de ricota espero muito que vocês gostem o meu muito obrigada de sempre por estarem aqui e agora vamos lá então ver como é que eu faço as famosas isto é famosas aqui em casa não é? queijadinhas de ricota vou fazer aqui umas queijadinhas de ricota não sei se recorda que há uns tempos eu disse que fazia umas queijadas de ricota que ficavam muito boas mas eu não sabia da receita agora já encontrei a receita esta receitinha ou seja estas queijadas faz-me assim até me traz memórias eu quando vim aqui para o Canadá fui trabalhar para uma fábrica de queijo isto está baixinho fui trabalhar para uma fábrica de queijo e fazia ricota eu estava na parte que eram os tanques de fazer ricota gostava muito gostava muito daquele trabalho mas então depois a gente trazia não é? às vezes ou ricota todas as semanas podíamos trazer uma era um queijo que escolhêssemos todas as semanas tínhamos direito a um e às vezes eu trazia aquela ricota fresquinha que a gente lá fazia e comecei a fazer umas queijadas foi assim que comecei a fazer estas queijadas de ricota e agora tenho aqui esta ricota esta não é de lá também há à venda é as pequeninas que é da Santa Lúcia mas este aqui não é e há uns mais pequeninhos este é de um quilo as mais pequeninas é a medida certa para esta receita que é 454 gramas não é o 450 gramas bom leva muito pouquinha coisa mas leva 12 ovos leva 10 gemas e 2 claras e depois leva açúcar leva manteiga farinha e e é tudo e a ricota não é? depois para finalizar é que podemos passá-las e polvilhar com um bocadinho de açúcar e canela ou só açúcar bom já fica um bocado a gosto aqui estas queijadinhas também vão ao lume a gente deixa ferver um bocadinho e depois é que deixa arrefecer e é que as põe nas forminhas para levar ao forno mas vou começar aqui não é por separar então as gemas das claras e depois e depois também é só juntar é só juntar tudo não é? e levar ao lume e está feito são simples de fazer mas tem que tem que ir assim ao lume não é? bom já tenho aqui as 10 gemas agora vou pôr os 2 ovos inteiros assim e eu hoje resolvi fazer assim não deixa-me gravar aqui para partilhar não é? com vocês porque são umas queijadas que eu gosto assim mesmo também ficam bem bem boas bom vou dar assim uma mexidela primeiro nos ovos mas isto é só misturar assim tudo muito bem vou juntar o açúcar o açúcar são 350 gramas de açúcar e estas queijadinhas não levam não levam leite leva só a ricota por 350 gramas 300 gramas certinho de açúcar vou juntar e vou juntar já aqui também a farinha podemos já pôr aqui a farinha são 2 colheres de de sopa de farinha vou juntar também aqui a manteiga esta manteiga está assim em temperatura ambiente mas como está fresquito mas não importa porque ela vai derreter não é? porque isto vai ao lume antes de ir para as forminhas a gente mistura mas nem que não misture bem não tem qualquer problema depois ali já mistura porque derrete pronto e agora vou pôr aqui o queijo se fosse aquela aquelas embalagenzinhas como eu falei não é? já traz as 450 gramas certinhas 454 mas aqui é aquilo não é é muito não é? e olhem aqui também é boa esta ricota mas claro não tem nada a ver com aquela fresquinha que saia quentinha meu Deus a gente matia dentro dos sacos aquilo até até fumegava tão boa que era bom juntamos então agora aqui a ricota agora é só mexermos aqui um bocado olha vão a ver pronto mexemos assim bem agora vou vamos levar ao lume até levantar a fervura e está e está pronto está pronto isto é aí para as forminhas e tenho aqui um taparuel que é da nossa nosso jantarzinho uma massinha que sobrou está aqui a refeição um bocadinho agora é que eu assim arrumei a cozinha e eu bem é hoje é hoje que vai sair as queijadinhas e vão saber bem depois a gente tem que deixar também a refeição um bocadinho antes de antes de ir ao forno por isso ainda não pus o forno a aquecer como ele aquece assim rápido mas vai bom depois ao forno em forminhas pode ser untadas com farinha com manteiga e farinha ou também nas forminhas silicone às vezes mesmo nas forminhas silicone parece que elas são bem umidazinhas mas eu faço nas forminhas silicone e dá para e dá não é e ficam boas e olhem aqui as forminhas já era com estas forminhas que eu fazia olhem estão assim já bem queimadinhas mas até depois cheguei a comprar mais estas estas são são novas já as tenho há bastante tempo penso que estas que nunca as usei ainda porque às vezes estas não me chegavam assim mesmo para fazer outras queijadinhas não é e depois acabei por ver estas e comprei porque uma vez tive umas que comprei para também pelo mesmo motivo que comprei estas não é porque estas às vezes não me chegavam e o que é que acontecia elas eram tinham assim uma marca a meio e por dentro notava-se e as coisas pegavam ali acabou que desfiz-me delas não é porque aquilo não valia de nada e então depois de uma altura encontrei olhem estas que também são lisinhas como estas aqui engraçado não é coisas que às vezes a gente pensa ah são de silicone não pega mas aquelas eram eram terríveis e estas aqui olhem como elas estão tão queimadinhas mas está bom bem não nos podemos descuidar aqui porque isto está assim uma uma massinha grossinha não é para não torrar vamos mexendo e olhem aqui já estão a começar a já está a começar a engrossar e olhem como é que fica aqui a textura estão a ver já está a levantar a fervor olhem assim pronto está pronto agora é só já está a ferver bem pronto a gente desliga e passamos para as forminhas vou deixar a refeição um bocadinho primeiro e depois passamos para as forminhas para então depois levarmos ao forno bom e agora já estive aqui a dar uma mexidelazinha para refecer mais rápido vou já pôr aqui nas forminhas entretanto o forno está aquecer assim olhem eu uso esta medidinha é uma para cada para cada forminha porque estas aqui eram conjuntinho de 15 estas forminhas estão a ver e se fizesse para 24 já não dava na altura comprei outro conjuntinho as tais que eu falei que tinham uma marca a meio ai meu Deus mas aquilo era um desastre aquilo acabou que só usei ainda experimentei usei-a se calhar para aí duas três vezes mas não dava porque colava ali no meio não sei qual foi a ideia de porem uma marquinha no meio dentro das forminhas silicone uma vez que aquilo pega mas pronto abenámos assim um bocadinho olha só para espalhar bem são grossinhas depende muito da ricota a ricota que eu trazia de lá vinha assim ainda bem enchumbadinha não é porque é ricota fresca esta já está mais pesadinha um bocado porque lá já é ricota bem escorrida não é vou pôr agora aqui outros e não é preciso deixar a ferver muito assim no lume é como vocês viram levantando fervura está bom porque senão também depois engrossa demais não é colhem ela começa a levantar a fervura engrossa logo engrossa logo assim bastante elas agora entretanto tiveram ali um bocadinho espurras aqui já as posso levar então ao forno mais ou menos uns 35 minutos 30 35 depois no fim eu digo o tempo que levou e olha estão a ver ficam assim não estão mais cheios do que outros mas não enchemos até cima até ficaram bem cheias e as queijadinhas já estão olhem elas ficam assim não deixo ficar mais morenas porque elas já estão bem já estão assadinhas pujo aqui um palitinho olhem saiu limpinho não é tão boas tiveram 35 minutos no forno agora vou deixar só arrefecer assim um bocadinho e que assim descolam ao mesmo tempo que arrefecem descolam descolam um bocadinho da forma para as desenformar e vou depois polvilhar umas vou pôr só com um bocadinho de açúcar e as outras com açúcar e canela mas vou deixar arrefecer antes de pôr não é bom agora vou desenformar aqui as queijadinhas olhem estão a ver tiveram 35 minutinhos é como eu disse 30 35 depende muito não é de cada forno ela a gente espete um palitinho subir que que já sai assim limpinho não é não é preciso deixar dourar muito elas ficam bem umidazinhas bem úmidas com boas eu não vou pôr forminhas de papel não vale a pena não é isto é para a gente aqui para casa não vale a pena mas pode-se pôr não é umas forminhas de papel ficam bonitas se for para levar assim para algum lado ou assim mas aqui não vale a pena não vale a pena estar pronto a gastar as forminhas uma vez que que é para nós aqui elas também ficam bem assim e agora tenho aqui um bocadinho de açúcar de confeiteiro com um bocadinho de canela vai muito a gosto não é pronto pode ser também só com açúcar de confeiteiro olha nem está assim muito escuro e vou aqui caiu demais aqui é um bocadinho demais aqui se a correr agora não sacosa mas pronto olhem polvilhamos assim um bocadinho por cima e está as nossas queijadinhas prontas que ficam mesmo assim aquela queijadinha mesmo úmida fica muito bom e olhem que lindas que elas ficam estão a ver assim também com uma apresentação bonita e estão a ver elas até brilham porque lá está ficam bem bem assim bem úmidas não é pronto as queijadinhas as queijadinhas ficam sempre bem bem umidazinhas olha aqui levou um bocadinho de açúcar a mais mas está bom e aí Legenda Adriana Zanotto